Goiano Ser goiano é um estado de espírito Nascer com uma alma country brasileira Mais para fazer doce, menos para doceira Acordar com o mugido da vaca Sentir o gosto da terra parindo manga e gabiroba E o que sobra é apenas o cheiro de cajuzinho selvagem Mais parece gosto de infância do que tietagem Assim, meio que Leonardo e Rio Verde Você acorda meio tarde, meio que em Goiânia Capital menina moça, doce feito na beira da ponte Ai, que saudades de Cora Coralina, Carolina, menina mulher sábia Cheia de luz que alumia os caminhos dos goianos Que entre si olham seu passado E parados observam a mudança do seu estado Que lembra o Brasil Um pedaço deste país varonil E, de repente, Brasília O coração que pulsa e repulsa no Planalto Central AJK Que bom nascer em Goiás Terra de esperança De vaqueiro e de vingança De vaca mugindo e de criança De gente lutadora e de belas comidas E também de morenas Lindas, viçosas e gostosas Poderosas goianas Onde fica o Brasil que não conhece o Brasil O eixo Rio Sampa Não sabe que além da esquerda e direita Tem o centro O Goiás goiano orgulhoso Poderoso do seu espaço E no céu que se abre Azul De um azul escarlate No sertão goiano Mais pra New York E menos pra vaquejada Vai uma Kaiser Samer aí, ô cara pálida Pois quando comerem o seu peixe da telha Quem sabe saberão o sabor do piqui E também do empadão de frango É também o filho adotivo Que é mais um na família Quem sabe o lugar do Brasil É no funil do centro Quem sabe o Brasil É a mistura do norte-sul E leste-oeste Das capivaras Das antas E dos cajamanga Ah, cara pálida Ser goiano é um estado de espírito Ser goiano É ser apaixonado pelo seu canto Pelo canto dos outros Pelo canto do mundo Globalizado E agoianado Mundo E sua terra Mais do que as caudas quentes Goiás velho e novo Parado e complexo Sem nexo e complexo Mostra sua cara, Goiás Seja bairrista Cosmopolita Seja único Na mudança tradicional Total goiano Ser humano Só e somente só Apaixonado por sua terra Seus trejeitos E sua gente Mais do que goianos Brasileiros Do mundo Da vida Do Planalto Central Do Brasil total Da vida Do Brasil total